Salve rapaziada que eu tô trazendo mais um vídeo, mais um vídeo insano pra vocês Então já chega deixando aquele like E se inscreve no canal pra quem não for inscrito E tamo junto mano, é nóis Bom, hoje eu vou tá trazendo aqui pra vocês como conseguir aquela roupa do prisioneiro Que tá todo mundo usando e ninguém tá falando Mano, pra eu achar isso Foi difícil, foi difícil pra vocês mesmo Porque tinha gente que na época essa roupa ganhava recarregando E tinha gente que começou a jogar esses tempos e já tava com ela e eu achei estranho Então eu falei, não, tem algo errado e eu vou, vou, mano, vou fundo Como não consegui pegar ela E eu fui a fundo E consegui como pegar ela E eu vou mostrar pra vocês E é nóis, não esquece do like Que me ajuda demais E eu vou voltar com os vídeos todos os dias, hein Eu dei uma parada porque eu tava upando a minha conta Só que agora eu vou tá trazendo O quê? A galera já não, rapaz O quê? Agora eu vou tá trazendo vídeo todos os dias pra vocês De novidade, dica insana E é nóis Agora, bora pro vídeo Bom, eu tô aqui na minha secundária E basta você tá clicando naquele ponto de interrogação E ali vai tá em mapa E lembrando que ali você pega banner Você pega um mapa de negócios E eu entrei na minha secundária, viu? É, tô aqui na minha secundária E ali você clica em arma E clica no baú de ouro ali Que tem de ouro E você clicando, você vai tá pegando a primeira parte Que é o chapéu Depois você vai tá pegando a blusa E depois a calça E depois o sapato E vai pegar o conjunto completo Só que eu vou falar aqui pra vocês Que é por três dias Tava bom demais pra ser verdade Porque eu tava vendo todo mundo usando Eu falei, mano Permanente, será, filho? Todo mundo usando A galera não vai dar negócio de graça assim não Porque meu amigo Pra ela dar essa recompensa da bandana Não tinha que bater 500 Pra ficar na live E é como ela vai dar uma roupa assim E não avisa ninguém E bom Eu descobri pra vocês Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Pra vocês verem É por três dias Cada peça Cada peça é por três dias A parte de cima é por três dias Ah, não Essa parte eu não tenho A camisa também é por três dias A calça é por três dias E o tênis é permanente O quê? É permanente não E o tênis também é por três dias E lá lembrando que lá também tem Pra pegar ceifador também Só que não é permanente Só que eu não quero entrar nesse assunto agora Nesse vídeo É... Eu deixei só pra fazer esse vídeo Agorinha pra vocês Porque Falei, mano Não existe isso não Ninguém tá falando E eu vi a gente que Começou a jogar Até meu amigo Desses três dias atrás Como esses caras Tipo Fusam tudo Mas não avisa, mano E eu pesquisei E não consegui achar Falei, não, mano Eu vou estar trazendo pra rapaziada Que também deve estar em dúvida Sei que você estava em dúvida também E é nóis Bom, não esquece de deixar o like Se eu te ajudei A esclarecer sua dúvida Eu te ajudei a pegar Pelo menos vai dar pra Você estar jogando aí Pelo menos você vai fazer um visual top Não é permanente Mas ajuda demais E compartilha Com seus amigos que não sabem Tenho certeza Seus amigos não sabem Já te perguntarem E é nóis Lembrando que eu vou estar voltando Com os vídeos Conto com vocês E é nóis Até o próximo vídeo